E a gente vai falar agora sobre o que você vai falar mesmo, Emanuel? Sobre a soltura já sungular de um homem, o principal suspeito pelo atropelamento de Jéssica. A gente mostrou essa história no Balanço Geral, inclusive ontem, muitos dos colegas dela protestaram nas ruas. Aí você vê imagens, acertou em cheio, né? Quer dizer, de uma forma assim que não deu a menor chance, ela não resistiu. E esse homem, ele que seria inclusive das Forças Armadas, ele acabou sendo encaminhado num primeiro momento para a prisão. Mas aí a justiça entendeu que poderia soltá-lo e agora ele responde em liberdade por esse crime. Jásson, é claro que essa situação motivou a revolta da família da vítima e também dos amigos, que esperavam que ao menos esse homem pudesse continuar preso para pagar pelo que ele fez. No entendimento da justiça, ele não tinha nenhum tipo de antecedente e não tinha nada que o conectasse com a prisão nesse momento. Quer dizer, ele vai ficar solto esperando o julgamento, ainda é o principal suspeito. Mas agora, em liberdade, Jásson. Uma situação difícil, né? Complicável. Pois é, Emanuel, foi bom que você me ajudou aí, porque inclusive eu estava vendo uma outra situação que a gente vai trazer aqui daqui a pouco, que é em relação aos acidentes, postes, derrubados, quebrados. E esse foi mais um, né, Jásson? E esse foi mais um, eu estava vendo inclusive os números aqui, por isso me deu aqui aquele apagão, viu, Emanuel? Mas é o seguinte, ele teria feito o bafômetro, é isso, né? Exatamente. Ele teria dado um valor que não correspondia ao que diz a lei para prender no momento. Exatamente, mas nada disso, num primeiro momento, o deixou na prisão. Não se sabe qual foi o entendimento e a ação da justiça nesse sentido, mas nesse momento, Jásson, a informação é essa. Está solto, provavelmente vendo o balanço geral esse homem. Pois é, doutora Marcia, aí eu queria a sua avaliação em relação a esse caso aí, doutora Marcia. Jásson, a senhora acompanhou o caso desde o começo, eu sempre digo que aqui no Balanço Geral a gente traz as séries, as novelas da vida real, capítulo por capítulo. Esse é mais um, doutora Marcia. Jásson, assim, primeiro momento ele está respondendo pelo crime de homicídio culposo, né? Mas o juiz entendeu que não existe motivo para ele não, para ele precisar ficar na prisão durante o período em que ele responde pelo crime. Mas isso não quer dizer que ele tenha sido considerado inocente ou que ele esteja sendo liberado da responsabilização. Apenas ela não acontece de forma preventiva.